O vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço para fazer esses furinhos no pote de sorvete. Esse pote aqui eu uso para fazer o tofu. Eu já fiz o vídeo usando ele e atendendo ao pedido da Rebeca, ela pediu para me mostrar como eu faço. Então, por isso eu resolvi enviar o vídeo. Eu vou usar esse pote que já está furado, mas ainda tem espaço para fazer mais furinhos, para não precisar também estragar outro pote. É bem simples de fazer, só tem que ter paciência e tem que tomar cuidado também para não se queimar, porque eu vou fazer no fogo. Aqui eu uso uma chave de fenda e tem que ser uma chave de fenda que tem a ponta arredondada. Aí o tamanho, vocês podem escolher o tamanho que quiserem, pode ser maior ou menor. Eu gosto desse tamanho aqui e ele tem o cabo bem grosso também. Tem que ter esse cuidado para não queimar o fogo também, então tem que ser bem assim comprido. Agora eu ligo o fogo. Eu sempre deixo no fogo baixo. O meu fogo baixo aqui é tão forte, eu sempre deixo ele no fogo baixo. E aí eu deixo a ponta do jeito que está posicionado aqui, bem pertinho do fogo e deixo esquentando. Até que ele adquiriu um ponto que dê para derreter o plástico. Aqui eu deixei um tempo esquentando. Eu não fico calculando o tempo não, eu não marco o tempo, eu vou furando e vou vendo se está quente ou não. Aqui o meu já está bem quente, agora eu tiro e já coloco direto ele bem quente aqui no pote. Aí só apertar assim e ele já fura. Aí vai fazendo assim para ele ficar bem no formato bem bonitinho. E aí fica assim o furo. E aí vai fazendo assim até a quantidade de furo que vocês quiserem. E aí na parte de dentro ele fica meio áspero. Aí eu pego e tiro com estilete, porque ele fica essa parte do plástico assim meio enrugadinho aqui na ponta. Olha, dá para tirar com a mão também, mas com estilete ele fica melhor para tirar. Aqui eu estou esquentando de novo, eu dou uma esquentadinha, porque eu faço cada furo, eu dou uma esquentadinha, porque o plástico ele é resistente, então para derreter ele tem que estar bem quente a chave de fenda. Daí eu vou furando. Coloca aqui, aperta e fura. Aí quando ele está bem quente assim, ele derrete bem rapidinho e às vezes nem fica muito enrugado. Aí depois de pronto ele fica assim. Esses que fica assim meio enrugado é porque não estava muito quente a chave de fenda. Então vocês procuram esquentar bastante e ele fica bem mais fácil depois também de furar. Esse aqui que eu fiz ele ficou bem grande, mas vocês podem fazer do tamanho que preferirem. E aí depois de pronto fica assim. É bem simples, só tem que ter bastante paciência para fazer todos os furos, mas é muito fácil de fazer. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e que vocês que estão assistindo façam bom proveito do vídeo. Até mais!